Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Tô indo almoçar aqui, então vou mostrar o restaurante pra vocês que eu falei Acho que tá fechado ainda, mas eu vou ver com ele se dá pra eu entrar Pra já ir filmando ali antes que o mestre chegue a gente, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Olha, ele fica bem na saída aqui, ó, do ladinho Tem até uma porta pela entrada de lá, ó Tem uma outra porta aqui, só que fica fechado, né? E aí aqui tem a parte que eu vou mostrar pra vocês A gente entra por aqui, ó Vou ver se já dá pra eu entrar pra mostrar pra vocês Oi querida, dá pra eu já entrar pra ir mostrando pro pessoal do Youtube? Bom gente, então aqui, olha, é o local onde tem o almoço Prato único, que eles chamam Que você pega à vontade aqui num único prato E depois opta por duas carnes Então você senta aqui, é bem gostoso Eles ligam o ventilador aqui Fica fresquinho, tudo bem gostoso também A comida é a mesma qualidade daqui E de lá de dentro é a mesma cozinheira É fantástica a comida daqui, viu gente? Vocês verem, chama Palace Gourmet Então tem aqui a parte de fora que é o prato único E tem lá dentro que é o porpeso Que é no local que eu vou comer hoje Já comi aqui e já comi lá também Olha, tem quiabo aqui hoje Hum, será que tem quiabo lá dentro também? Ai, olha gente Eu comi ontem aqui, é fantástico A cozinheira, um amor Ela cozinha muito bem Como que é mesmo o nome da cozinheira? Eliette Eliette, isso Já falei com a Eliette outro dia Vou ver se eu chamo ela depois ali Pra falar um oizinho E cumprimentá-la de novo Será que tem quiabo lá dentro também? É o quê? Quiabo? Tem, às vezes tem Agora não se faz direito É, eu vou ver conforme for que eu gosto de quiabo Eu venho buscar aqui Tá, então agora eu vou mostrar lá Que é lá dentro Então é tudo mesmo restaurante Só que aqui dentro tem a parte com ar-condicionado E é por peso Você tem um pouquinho mais de conforto do que ali fora, tá? Então aqui a gente tá entrando pra ver a parte do restaurante por peso Então tá vazio Eu queria já mostrar vazio mesmo Pra vocês terem uma ideia Mesmo porque com pessoas aí a gente acaba não podendo filmar, né? As pessoas acabam tirando um pouco a privacidade ali delas Alquinhos sempre pra você higienizar as mãos Olha A luva pra você se proteger também Então aqui o pala segura E o atendimento é fantástico, viu, gente? Muito bom Gostei, simpatia de todo mundo aqui Olha, aqui tem praticamente, basicamente aí as mesmas coisas Lá de fora, né? Vou ver se não tiver o quiabo aqui Ai, tem o quiabo aqui Ai, eu quero almoçar aqui dentro hoje E aí, ó Ai, que graça Hum Com coisinha, com passos Aquele é a uva Olha o quiabinho ali cozidinho Aquele ali deve ser banana Patinha frita As farofas que eu adoro E aqui os pratos quentes, ó Então, gente, a comida é gostosa Tanto aqui dentro como lá fora A única coisa é que aqui dentro você paga um pouquinho mais de conforto ali Porque você tem o ar-condicionado, né? Pode pegar ali à vontade Se você quiser repetir, você pode Então é bem gostoso aqui, tá? Então pra vocês terem uma ideia Eu vou daqui a pouco E aqui o peso custa quanto mesmo? Para 100 gramas, eu acho que é 79 O quilo? 77,90 77,90 o quilo, tá? Você pega, então, por peso Depois também tem a sobremesinha lá Os docinhos também e tal E escolhe um lugarzinho aqui Que depois ela liga o ar-condicionado E vem comer Comer Ó, coisa boa E lá na frente também é bem Ah, deixa eu falar um Será que eu posso falar um oizinho pra Eliette? Que é a cozinheira? Só pra mostrar ela pro pessoal aqui Você chama a Eliette? Só pra eu mostrar pro pessoal que ela aqui tá E as meninas muito simpáticas aqui Olha, que elas ajudam aqui Atendem Fazem aqui a serviço de mesa também Já estão organizando Eu entrei um pouco mais cedo Como eu disse pra vocês Até pra poder filmar ainda Com o restaurante vazio E não incomodar as pessoas, né? Mas todo... Ah, para! É magrinha, mas é uma comida Que pelo amor de Deus Então, gente, essa aqui é a Eliette Então é a cozinheira aqui do Palácio Gourmet Ela que faz essas comidas fantásticas aqui Tá de parabéns, Eliette Ontem eu já cumprimentei você E hoje fiz questão de trazer aqui Pra você, pro pessoal do YouTube E saber quem que é também aqui A chefe da cozinha Se você puder tirar um pouquinho Mas que eu sopra O pessoal ver seu rostinho Olha lá Pessoal, vem nos visitar Os seguidores, vem nos visitar Tá? E provar, né? Nossa, a comida tá de parabéns, Eliette Obrigada, viu? Obrigada a você, minha querida Bom trabalho, viu? Obrigada Daqui a pouco eu vou comer também Olha, gente Aqui tem o toalete, né? O banheiro Pra você primeiro vir higienizar Suas mãos aqui, olha Bem cheirosinho Bem limpinho Fantástico esse restaurante Eu dei sorte Porque é bem pertinho Aqui do lado De onde eu tô hospedada Aqui é o masculino E aqui o feminino, olha Muito limpinho Cheirando aí a água sanitária Realmente é bem higienizado, né? Precisa nessa época Que a gente tá vivendo, né? Então é isso, gente Esse é o restaurante Que fica aqui do ladinho Do meu apartamento ali Que eu tô hospedada O Palace Gourmet Se vocês estiverem aqui no Tambaú Venham experimentar a comida Que é realmente muito gostosa, viu? Bom, eu peguei aqui, então Olha, três frutinhas Peguei aqui melão Abacaxi Que eu gosto bastante E a melancia Depois peguei uma saladinha Com azeitona Beterraba Umas comidinhas mais saudáveis Porque eu ando comendo Muita porcarada Porque eu ando comendo Muita tranqueirada, né, gente? Então agora eu vou comer Uma comidinha mais saudável hoje Então eu vou comer primeiro Essa salada Depois eu vou servir O prato quente Aqui essa salada Até agora Deu 20 reais E 71 centavos E mais uma coca Que eu peguei também Com gelo e limão Então eu vou começar A comer aqui E depois eu vou servir O prato quente, tá? Bom, gente De prato quente Eu peguei aqui Deu 25 e 80 Foi 380 gramas É, comer separado Fica mais mesagem De acabar comendo mais Aqui eu peguei, então Dois tipos de farofa Olha, peguei uma farofinha De mandioca Essa aqui eu não sei Acho que é de farinha de milho Não sei Não experimentei ainda Mas são dois tipos de farofa Uma batatinha frita Para não sair do costume, né? Mais um pouquinho de quiabo Que eu adoro E estava com vontade De feijãozinho Um arrozinho elaborado Aqui deles E o peixe Chama surubim É um peixe bem carnudo Olha, eu peguei Só um pedacinho Porque não sei se eu vou gostar, né? Apesar que eu gosto Bastante de peixe E uns camarõezinhos Aqui para me dizer Que eu não falei Das flores, né? Então agora vamos comer Eu não vou nem experimentar Aqui com vocês Porque eu estou com fome E tem gente entrando já E eu não quero Demorar muito aqui Porque eu tenho Outras coisas para fazer Então eu já conheço O tempero também Já sei que é bom Podem vir Que é fantástico Se você estiver vindo Aqui na região do Tambaú Aqui na Avenida Almirantes da Mandarela E fica então No número 310 Aqui embaixo do Victoria, tá? Bom, gente Então o vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Aqui de conhecer O Fala-se Gourmet Fantástico Com atendimento O sabor Tudo muito gostoso Viu? O problema A gente acaba comendo demais Muito bom Eu comi além Do que era para comer Porque acabei comendo Em duas partes Comi a primeira salada E depois eu comi O prato quente Geralmente eu já pego Tudo um pouquinho De cada E como tudo junto Então acabou Que deu um pouquinho Mais com R$52 Mas é Também é mais ou menos O que eu como Todo dia mesmo, né? Que é Na base de R$40 R$50 Em locais De peso De quilo Bom, gente Eu deixo um grande abraço Para vocês Espero vocês No próximo vídeo Vou ver ainda O que eu vou fazer Aqui em João Pessoa Talvez eu vá No centro histórico Hoje Não sei se eu vou ainda Porque eu não estou Muito boa ainda Não melhorei Acho que é um pouco De cansaço Sabe, gente? Acho que é muito Muito corrido Esse negócio De ficar só cinco dias Fica muito corrido E aí eu acabo Ficando muito cansada Porque aí você quer Fazer tudo, né? Quer fazer tudo E tudo correndo E acaba ficando Muito cansativo Então Eu realmente Não sirvo Para essas batidonas Assim Não dá certo Na próxima vez Que eu vier aqui Para João Pessoa Eu quero ficar um mês Aqui no mínimo Uns 20 dias Sabe? Mas eu acho que aqui É cidade Para eu ficar realmente Um mês aqui Que vai ter coisa Para fazer Não fui nos mercados Que eu gosto de ir E aqui tem muita coisa Para fazer, gente Muita, muita, muita Mas eu quero ver Se eu vou no centro histórico Porque eu dei uma passadinha Lá quando eu vim Com o Uber Eu passei ali Pela lagoa Do Suassuna ali A fantástica ali Lindo, lindo, lindo Lindo Eu quero lá Mostrar para vocês Deixa eu subir aqui O que o povo está falando E aí eu vou mostrar mais coisas Para vocês Talvez ainda vá lá amanhã Tá? Bom, eu deixo um grande abraço Para vocês Espero vocês aí Em mais vídeos Ainda aqui em João Pessoa Tchau, gente